A gente representa a Ipanema Rolamentos, é uma empresa que está há 50 anos no mercado e a gente é baseado em São Paulo. A apresentação da orquestra foi fantástica para mim, foi muito bom poder ver uma orquestra de tão alto nível, tocar músicas com tanta qualidade para um público tão especial como a aqui de Campinas. Foi fantástico poder participar de um projeto que mostrou tanto da cultura brasileira, ainda mais tendo a participação especial do Hermeto, que é um dos meus nomes nacionais mais importantes e relevantes da música. Então tem sido uma experiência fantástica, eu acho que foi muito bom e muito bom para a cultura e muito bom para a gente que pôde acompanhar o projeto nascer desde o começo. Depois de ter visto a capacidade de trabalho do pessoal da Sintonize, a organização do evento ter sido tão bem feita, com certeza a gente quer ser parceiros desse projeto por mais bastante tempo.